A gente acorda com esse clima aqui em Londrina Olha só o tempo que está aqui, meus amigos Olha isso, olha isso, meu Deus Deixa eu fechar isso aqui Caiu no chão Caiu no chão, seu celular? Calma aqui, pega pra mim, Gui Então segura aqui, Dani Corre, Gui, ele está ficando Gui, corre, ele está ficando Aí, Gui Meu Deus Gui Nossa, Gui Nossa, o iPhone da Dani estava na enxurrada Gui Dani, do céu, que isso? Esse vídeo começa maluco Dani, seu celular estava no meio da... Mano, fuderoso Esse vídeo já começou louco assim A Dani já quase perdeu um iPhone novo Não, ainda não sabemos Dani, você quase perdeu um iPhone no meio da enxurrada, Dani Seu celular estava caído Que, eu não Tipo Titanic Mano, a Dani está na melhor repretação do meu vídeo Salve, salve, amigo nobre E hoje está aqui começando mais um videozinho pra vocês De como que vocês estão aí do outro lado da telinha Aqui está caindo uma obra vendaval Já visto na história de Londrina E, meus amigos, eu estou colocando agora o meu caiaque na água Porque a gente vai fazer uma pesca magnética No meio de uma tempestade, meus amigos Sim E essa água está gelada É, está caindo raio Não tem problema, não tem problema Não, isso é uma baita... Essa é uma baita tempestade, mano O vídeo de fuso não está enxergando nada É uma tempestade gigantesca, molecada E está chovendo e para e chove e para e chove Eu vou mostrar os prédios da minha cidade como que está Galera, olha só o estado daqueles prédios aqui, ó Olha isso aqui, a tempestade tomou conta E eu tive a brilhante ideia De colocar o meu caiaque lá no meio da tempestade Para a gente fazer uma pesca magnética Muito, muito nervosa Porque, mano, vai que no meio de um bagulho desse A gente não consegue capturar alguma coisa Bom, um tesouro Porque vocês estão ligados que nesse lago aqui tem muita coisa Nesse lago eu já encontrei um iPhone Eu já encontrei também algo muito secreto Que eu não conseguia decifrar o que estava lá E encontrei muitas coisas diversas, rapaziada Com um item muito especial Isso aqui é o que faz a gente encontrar os nossos tesouros Uma pesca magnética, meus amigos Molecada, na ponta da corda tem um imã Que, mano, ele gruda em tudo que é de metal Alumínio, ferro, ó É difícil para poder tirar, tá ligado? Então, molecada, vamos cair agora para a água Vou botar um GoPro na cabeça E cheio de que Deus quiser Lembrando, esse vídeo aqui, rapaziada Eu sou um maior de 18 anos, tá? Eu sou adulto Então você não faça isso na sua casa Porque se você tiver um lago na sua casa Você não vai pular assim, né? Que nem doido numa tempestade, né? Que tem raio Toma cuidado Renan, estou indo agora para o meio do lago Certo Para fazer uma pesca magnética No meio dessa tempestade Para o raio, viu? Tá dando raio E se eu pegar alguma coisa, algum peixe Eu vou chamar assim Uma pesca magnética ou eu pegar peixe? Vai que o peixe comer um anzol Vai que eu pego um anzol da boca do peixe E eu pego de peixe Rapaziada Nesse lago tudo pode acontecer Seberos isso E mesmo? Safado? Mas ela perde a ponte? Eu vou tentar ir para qualquer lugar, mano Eu vou andar no meio dessa tempestade Vai ser louco Enquanto vocês estão aqui no quente Estamos já caralhando por lá Por quê? Estou aí, mano Mano, vamos que vamos pegar nosso caiaque E bora fazer mais uma pesca magnética Muito bolada, meus amigos Bora, molecada, então Vamos no meio dessa chuva Mano Estou com medo Porque a chuva está muito braba Olha isso aqui, mano Alagou tudo Mas bora Ai, que chuva gelada, meu Deus Vamos catar nosso caiaque agora E vamos para o meio do lago Já peguei o colete aqui, né, mano? Que a gente precisa de um colete Para cada gente caia Molecada, vou pegar o caiaque do Renan mesmo É o que está mais fácil acesso O meu eu não sei onde está E, mano, olha o tanto de água que está caindo aqui, mano É muita água Vou botar aqui para dentro E vamos que vamos agora em busca do tesouro perdido O tesouro perdido Mano, estamos chegando aqui, ó Olha como o rio está levantado, mano Olha isso Tem muita água, mano Muita água Meu Deus Que frio Que gelo Como que eu vou voltar, senhor? Mas seja que Deus quiser Ai, caiu o caiaque Ai, caiu tudo Molecada, eu derrubei aqui o... Onde eu coloco isso aqui agora? Aí foi Pronto Abriu um banquinho aqui agora Vamos cair para dentro E simbora, molecada Hein? Pesca magnética No meio de uma tempestade Maluca Simbora Ó, peguei aqui o caiaque E bora começar a remar, ó Rema Rema E vamos para o meio da tempestade Em busca Do nosso tesouro Com a nossa pesca magnética Molecada Eu vou dizer o seguinte, ó Eu já vou desembolar a pesca Para a gente já deixar ela Desenrolada aqui Deixar ela no jeito Para a gente só deitar ela na água Galera, é o seguinte Vou amarrar agora a corda Aqui no caiaque Está chovendo muito Está muito vento Mas eu estou sentindo Que eu vou catar alguma coisa Muito legal Então eu vou amarrar agora no caiaque E jogar pela primeira vez Na nossa pesca magnética no lago Ó Marrei aqui Um nozinho simples Só para ter Ó Foi E bora jogar pela primeira vez, ó Joguei Mano, a chuva está engrossando, molecada Ó, está caindo Olha como a chuva está engrossando Vamos ver se veio alguma coisa Mano, está pesado Está muito pesado Mano, está muito pesado, molecada Muito pesado Muito, muito, muito Nada, nada, nada Vamos jogar para cá agora Foi Ó, o torno de corda puxando Mano, aqui é muito fundo, molecada Foi, vamos puxar, vamos puxar Mano, estou sentindo alguma coisa, molecada Estou sentindo, estou sentindo Alguém está gritando meu nome Foi, ó Nada, molecada Deixa eu ver Parece uma não, nada Então Bora que bora Vamos que vamos Vamos mais para lá agora E vamos meter marcha, molecada Porque hoje A gente vai encontrar alguma coisa Muito, muito da hora Vamos, molecada Ah, pega Olha o trovão que deu Uhul Molecada, está muito frio Acabou de dar um trovão A GoPro chegou a cair aqui Mano, vamos que vamos Na fé do Pai Eterno Que nós vamos chegar lá na barragem agora Que lá É onde o pessoal anda de jet ski E onde o pessoal anda de jet ski Provavelmente O pessoal derruba celular Derruba corrente de ouro Derruba essas coisas E olha só como que está, mano O pingo d'água Olha isso Mano, a chuva está engrossando demais, mano Eu já estou muito longe de casa Espero que não tenha muita ventania Porque se tiver ventania Eu estou lascado E olha, a chuva está engrossando Vamos que vamos mais para lá, molecada Molecada Olha só como a chuva engrossou agora Está caindo muito pingo Mano, aqui eu vou jogar de novo Joguei a nossa pesca magnética Vai, vai, vai Vamos ver se vai vir alguma coisa Está caindo ainda Está caindo E bora começar a puxar Estou puxando Vamos ver se vai vir alguma coisa agora Mano, eu estou sentindo arrastar lá no fundo Mas não está vindo nada, molecada Opa Uma pedrinha Vou jogar para cá agora Deixa eu dar uma arremessada aqui, mano Vamos ver se veio alguma coisa, molecada Nada Está leve ainda Mano, está muito leve, mano Muito leve Nada, mano Vamos para lá, então Mano, está muito forte a chuva Caraca Mano Mano, está muito forte a chuva Está difícil até de remar agora Eu acho que eu vou ter que me abrigar, mano Está muita chuva Eu vou me abrigar embaixo de uma árvore ali Que, mano Eu não estou conseguindo Remar, está ligado? Olha só o estado que está, mano Desculpa aí, ó Deu outro raio Desculpa essa imagem daquilo A gente vê porrada Está muita chuva Mano, vou jogar aqui agora Ó Vou jogar uma pesca magnética Vai caindo, vai caindo Olha isso, mano Vamos puxar Meu Deus Que ideia horrível Está vindo para cá Fora Mano, não está vindo Está pesado Está pesado Está pesado Ó Ó Está pesado Mano, veio alguma coisa? Deixa eu ver Nada Mano, vamos para lá No meio da chuva não vai para lá Wilson 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 Pinguem Maluco Que é água gelada Molecada Molecada Aqui estamos chegando perto Onde está onda de jet Vamos jogando aqui Sentir o fundo Opa, não Olha, mano Aqui é fundo, hein Aqui é fundo para caramba Molecada Muito fundo Espera aí Não chegou a tocar o fundo Ó Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vai levando Vai levando Foi, foi, foi Bateu no fundo Vamos que vamos agora puxar Está leve, mano Está muito leve Nossa, que isso Nada, mano Nada Vamos mais para o aperto Então E a chuva não para, mano A chuva não para A chuva só está ficando mais forte Uou Que raio Meu Deus Mano, vamos jogar para cá, moleca Aqui o pessoal Fim de semana está batendo Olha isso Meu Deus Fim de semana está batendo Um negócio aqui de Uma festa, sei lá Vamos jogar para cá, então Joguei para cá Vamos começar a puxar Mano do céu Que tenebroso que é esse lago aqui No meio da chuva A tempestade pegou a gente, molecada Mano, do nada Acho que eu começo a engrossar novamente Olha isso Eu vim até aqui perto, mano Porque está muito perigoso Está muito perigoso aqui, mano Muito, muito raio Muito tudo Mas, ó Estou jogando aqui minha pesca, ó Vamos ver se a gente consegue Capturar alguma coisa para cá Mano, que chuva tenebrosa Está maluco, velho Vamos que vamos Mano Enquanto isso Vai vai jogando Ó, veio bastante pedra Bastante barro, ó Mais nada no meio Então, toda vez que Vem muito barro Eu limpo Para ele continuar sendo muito bom Tá ligado? Vamos que vamos Vamos ver Nada Só barro Só barro Vamos jogar mais para lá, então Oi Mano, fiz alguma coisa Está meio pesadinho Opa, opa Peguei, mano Peguei alguma coisa, molecada Está até arrastando Peguei alguma coisa aqui, ó Está até me arrastando, ó Vamos puxar devagarzinho Ó Vamos ver E Nada Droga Mano, não consegui catar nada, mano Nada Mano Estou só o barro Está complicado Mas a gente vai continuar aqui, mano Acho que eu vou dar uma parada agora, ó E vamos continuar Agora eu vou para lá jogar ali, ó Vamos lá Molecada, é o seguinte Está pesado aqui Eu estou puxando muito devagar Está vindo muita sujeira Pode ser, acho que algum tronco Sei lá Mas, mano Está muito, muito pesado Que Ai, caiu Mano, eu vou tentar recuperar Mano, está por aqui Caiu o negócio Mano, a gente conseguiu alguma coisa Mano, eu vou recuperar, molecada Vou recuperar Nossa, aqui é muito fundo, mano Olha isso É muito fundo Mano, eu vou trazer bem devagarzinho Mas a gente conseguiu pegar alguma coisa Só não sei o que que era, mano Ó Vamos trazer devagarzinho Devagarzinho Cadê, mano? Será que eu vou perder o trem? Mano, é muito fundo aqui, molecada Muito fundo Mano, eu peguei Ah, mas a água está me levando Droga Mano, a gente pegou alguma coisa aqui Mas eu não sei o que que era Será que eu consigo capturar de novo, mano? Mano, eu não sei o que que era Editor, bota um replay aí Mas, mano Está muito, muito pesado Ai, caiu Mano, eu não sei o que que era Mas a gente conseguiu catar alguma coisa Só que já saí do lugar que eu estava, mano Vou jogar mais para lá Vai, velho Vai, eu quero catar Eu quero catar isso Ih Vai, eu vou vir trazendo Torcer para a gente conseguir catar, mano Ah, molecada Eu quase trouxe, mano Estava na minha mão Quase, molecada Mano, que raiva Mano Que merda, velho O bagulho estava na minha mão, mano Puta que par Olha aí, mano Está muito frio, molecada Está muito frio Muito frio Muito, muito, muito frio Agora que parou de chover Está vendo a ventania As nuvens estavam mexendo até que rápido Molecada Conseguimos catar o negócio da pesca magnética Só que eu não sei o que que era Não consegui ver Eu vou agora lá para casa Muito frio E eu vou ver no computador Que peça que era Mano, era alguma coisa meio prata, tá ligado? Eu vi que era prata Mas o ano que foi chegando O bagulho Desprendeu E olha isso, mano Aqui está tendo muita correnteza Está me levando Eu estava ali, ó Eu estava agora há pouco ali, ó E já estou aqui Está tendo muito vazamento Está perigoso, molecada Então eu decidi que eu vou voltar para casa Estou com medo de raio Estou com medo de, mano Caique, sei lá Dá algum problema E dá ruim Então vamos voltar para casa E vamos, mano Vamos nessa Porque a nossa casa está um pouquinho longe ainda Pesca magnética Com sucesso Mas fail também Porque a gente perdeu o aparelho Que a gente conseguiu catar ali Mas a gente vai ver nas gravações O que que era, mano Que nem eu falo Vídeo de pesca magnética Às vezes dá bom Muitas vezes eu gravo e não dá nada Mas é como a gente conseguiu catar alguma coisa No meio de uma tempestade Eu vou postar Então rema Rema, meu filho Rema Mano, cheguei Eu vou tirar aqui o leite Deixa eu trancar essa porta E mano Tá muito vento Muito vento Lá no meio Principalmente E você é de regata Mano Você é pijurucu Deixa eu ajudar o sim Mano, eu consigo Eu tô preso aqui, né Ajuda aqui, né Ajuda o maluco que tá doente Mano Uma frase que eu falei Tá lá, ó Eu não sei se a GoPro estava Vem cá, boto Eu não sei se a GoPro tava ligada Mas só quem tava lá no meio viveu O que não Só eu vivi o que tinha pra viver lá no meio Porque, mano Tava frio A chuva do nada Engrossou Afinou Engrossou de novo E eu tava lá no meio Molhado Sofrendo Na água de cocô Meus amigos Tá muito frio aquela água Achou o morro? Não tem peixe Olha o que aconteceu, Renan Sabe ali onde tava tendo aquela festinha aqui de semana? Que tava com o pessoal contando Eu fui lá Joguei, joguei, joguei Peguei o negócio Vim trazendo Na hora que eu fui pegar na mão Ele caiu Como que era? Mas eu não sei Eu vou fazer o replay aqui E vou lá no quarto B Mas era grande Era desse tamanho assim Mas era bem grosso Não sei Mas não sei o que era E aí, Lucil Na hora Na hora que eu olhei Mano Tá tanto vento Era o queijo consulo, acho Tá tanto vento Que na hora que eu joguei Era aqui Eu joguei de novo Eu já tava lá onde o Gabi estava Muito pra vir remando, né? Muito, mano Só quem viveu lá Viveu Porque lá no meio tá complicado, Marcia Era grande e grosso Não, sabe o que eu acho que era? Era alguma caixa E era prata Uma caixa prata, não sei o que Só que na hora que caiu Ah, você fez peça magnética? Eu tava na peça magnética Mano, eram uns 10 metros de fundura Na hora que eu já joguei de novo Já tava longe Não tinha mais como recuperar, mano Eu já achei um iPhone Já achei correntinha Já achei muito prego E o Gabi já tirou tanto lixo É que eu sempre explico Antes eu explico nos vídeos, molecada É ferro velho nobre Não, eu sempre falo Galera, eu faço esse vídeo de peça magnética Por um motivo Porque às vezes a gente acha alguma coisa lá mesmo Muitas coisas quando eu gravo Eu sempre gravo O Gabi sabe, toda semana eu pego Mano, vamos lá Eu gravo, não pega nada Mano, eu excluo o vídeo Mas já tirou tanto lixo Tanto prego Tanta barra de ferro, molecada E a gente entra nesse lago Aí, mano Vai tirar o jet que roscou Fura o pé Pega um tetro Então a gente faz isso pra tentar ajudar o nosso lago, né Eu sei que é pouco Mas eu tô fazendo a minha parte E você aí do outro lado da telinha Pô, deve fazer a sua parte Vai ser legal Então, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou tomar um banho agora Ah, vai Isso eu vou pedir pro Gabi se passar Tem que dar o GoPro Pensei que você ia pedir pra me tomar um banho Pra gente ir no computador Não, pra gente ir me lavar, né Porque eu quero ver O que que era Aquilo que a gente pegou Porque a GoPro tava ligada Eu não sei se ela tava embaçada Mas que não é pegou, não é pegou E eu vou mostrar pra vocês agora No meio de uma tempestade E ó A chuva não para, mano Não para mesmo Meus amigos Depois de um belo banho tomado Estou renovado Estou novo A chuva ainda não cessou Molecada Ainda está chovendo bastante Tá um pouquinho mais fraco, né Galera, é o seguinte Tô na frente do computador Tinha várias takes Essa aqui é a take Da hora que eu peguei o aparelhinho Se liga só, molecada Tá muito, muito pesado A gente Ó, ó, opa Ai, caramba, fechei Calma aí, molecada Ó, a gente pegou Alguma coisa Eu vou tentar Pera aí, ó Vou dar um Ó E aí Caiu Mano Isso aqui Mano, ó Molecada Eu vou passar bem devagarzinho Pra vocês poderem Tronco, sei lá Entender comigo, ó Tá muito, muito pesado Ó, tá vindo, ó Prata, mano Ó, eu vou tentar Deixa eu ver se tem como dar um zoom aqui Calma aí, ó Mano, não tem como aumentar mais que isso Mas, ó Olha isso aqui, rapaziada Isso aqui tá parecendo Mano, se for um celular É aquele estarogão Não, ó Isso aqui Eu já sei o que que é Isso aqui Tá ligado aquelas maquininhas Que os caras passam Depois que cortam o cabelo Pra fazer o pezinho Tipo, um Ela não é navalhada? É isso que fala? Não, eu tô não Eu já sei, ó Pera aí, molecada Vou botar agora aqui na internet Que a gente vai achar esse trem agora Que eu já sei o nome Eu não sei o nome, na verdade Mas eu tô ligado, ó Aparelho para cortar cabelo bem baixo Eu acho Isso aqui, ó É uma máquina de acabamento Isso aqui, molecada, ó Eu acho Porque, ó Tá vendo isso aqui? Claro que isso aqui é dourado Mas tá vendo essa parte? Olha isso aqui, molecada Coloca, coloca Tem prata? Cadê o prata? Não, digita na internet pra ver se não eu acho Ó, a gente encontrou esse aqui, molecada Da K-May Ele é bem parecido Só esse aqui que não era dourado E, ó, comparado ao vídeo Ó, vou botar mais uma ceninha, ó Ó É, ó Igualzinho, ó Ó, é É uma máquina de cortar cabelo, ó Mas escorregou, ó Escorregou, ó Aqui, ó Mano É a mesma coisa Não sei Porque alguém jogaria uma máquina de cabelo Mas pra você ver, mano Que tem gente que polui o lago, tá ligado? O nosso lago, rapaziada De Londrina Que é onde é a nossa casa É o cartão postal da nossa cidade E a gente tem que preservar a nossa cidade Ao máximo, tá ligado? Pra nossa cidade estar bem Tipo, imagina, mano Você tá nadando lá no fim de semana E tem um negócio desse batendo no seu pé Coisa, coisa maluca, tá ligado? Por isso que eu sempre falo, molecada A nossa pesca magnética É tanto pra achar tesouro Às vezes a gente encontra Às vezes não, né? Eu fico imaginando Muitas vezes eu nem gravo Se esvaziasse o lago Tante coisa que não acharia, mano Mano, ó Olha que bagulho louco Eu vou mostrar algo pro Gabi Que eu não sei se ele sabia Mas esse lago aqui Ele já foi esvaziado Ah, mentira Não tem como Tempo atrás Eu acho que vai ter uns 20 anos Aonde que só o autorralo pra abrir E sair toda água? Esse é grande Eu não sei Mas, galera O meu pai falou que uma vez Há muitos anos Esse lago aqui foi esvaziado Encontraram carro, moto Corpo de gente Porque, mano Tem muita desova de corpo Geralmente nesses lugares Tá ligado? O cara, sei lá, mano Tem maldade pra tudo Então, já ouvi boatos Que aqui em Londrina Vai esvaziar Mas eu não sei quando, rapaziada Eu queria muito estar morando Nessa casa aqui ainda Porque, mano Eu ia ter acesso privilegiado Pro lago Quanto de coisa Você não ia achar? Ah, daí A peça magnética Ia fumegar pra caramba, filho Ia achar água pro Nossa, quando esvaziar Vai achar Vai achar Mano, então é isso Pesca magnética concluída Com sucesso Meio feio Mas conseguimos Então deixe seu like E aguarde as próximas Pescas magnéticas Porque, mano A gente tá trazendo Muita coisa nova Eu já comprei muita coisa No Mercado Livre Falei, mano O Gui do Mercado Livre Tá voltando Ele vai voltar com tudo Então, vou deixando esse vídeo Pra quem você curtiu Não esquece Deixa muito seu like Tamo junto Valeu, falou E fui Fui